Música Em paz Em paz Música Em paz Em paz Música Em paz Música phase A Mãe de Deus, a Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, 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 o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Isso não tinha nada, eu vou ver a pessoa que vai demorar, gente. Isso não é isso.